Olá, gente linda! Olá, povo bonito! Esse vídeo aqui eu vou colocar nos dois canais, tá? Gente, eu não tô fazendo vídeo esses dias porque eu estou com problema nos meus dois canais. E, pra mim, não vale a pena gravar, né, sem resolver esses problemas, tá? Vou ver se eu consigo resolver ainda essa semana pra estar voltando com o vídeo aí pra vocês. É uma satisfação que eu estou dando a vocês agora. Outra coisa, gente, o Brasil inteiro aí já sabe como está o Rio Grande do Sul, né? Como é que tá ali o querido Rio Grande do Sul, um estado tão bonito, cidades lindas, maravilhosas, com pessoas que trabalham muito, que sempre lutaram, né? É... Tenho visto, gente, nas redes sociais, recado absurdo, sabe? De gente sem noção, que assim, dá até repulsa. Mas o que é que acontece, gente? É... Madu Prado, todo mundo já conhece a Madu Prado, né? Aqui do canal tem alguns brilhantes da Madu aqui. E Madu Prado está passando por um momento difícil, muito complicado, junto com mais três famílias, né? Da família dela. No caso, são quatro famílias da mesma família. Será que vocês me entendem? Do tipo, Madu Prado, irmã, com sobrinhas e netos, tudo de a mesma família, né? Da mesma árvore genealógica. Então, pois é. Fora essas famílias, que no total de quatro ainda tem os vizinhos ali. Que estão passando, gente, por momentos difíceis. Por quê? Porque precisam beber, precisam comer, né? É... E tudo ali subiu depressa. Por quê? Porque primeiro que não tá tendo. E os poucos que estão tendo, tão aumentando o preço. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Mas... Se eu não tenho um copo com água, eu tô com sede. E a pessoa me pedir dez reais num copo com água, o que que eu vou fazer? Se eu tiver os dez reais, eu vou pagar o copo com água. Não é assim que funciona? Pois é. Então, gente, é... A água está a 200 metros da casa da Madu. Ela está fazendo de tudo ali pra permanecer, porque ela não tem pra onde ir. As três famílias, né? Da família dela, que eu falei pra vocês. Já perderam tudo. Casa, móveis. Mas salvaram as suas vidas, graças a Deus. Né? Estão com vida. E... Já foram pra outro lugar. Madu Prado, não tá tendo pra onde ir. Não tem recurso pra ir. Né? E sem falar, gente, nas inúmeras pessoas que estão ali, a Deus dará, esperando por ajuda. Por um milagre. Né? Por um milagre. Então, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim pedir aos meus inscritos e a você aí que vem aqui me encher o saco, me xingar, dizendo que eu não tenho empatia, dizer que o que eu faço pra ajudar os outros. Eu vim pedir a galerinha, todos, né? Que possam ajudar a Madu, mais a família dela, no total de mais três famílias além da Madu, e vizinhança com água, com comida, né? Que eles possam estar comprando essas coisas, comprando água, comida, pra que a Madu possa se deslocar dali e ir pra um lugar mais alto. Não aconteceu nada com ela até agora, graças a Deus, porque ela está num ponto alto. Mas a água já está chegando, 200 metros é um pulo, né? E tem previsão de chuva ainda. Em alguns lugares a água já abaixou. Mas aí você vai me dizer assim, ah, mas já tem ido pra lá bastante caminhões, né? Bastante mantimento, muita ajuda. E a galera tem ajudado muito com piques, com cestas básicas, né? Higiene e produtos de higiene, de limpeza e tudo mais. Gente, na parte mais alta, que as pessoas também estão passando por dificuldade, essas ajudas não estão chegando. Só está na parte mais baixo, né? Ali pro lado de Canoas, mais baixo. Na parte mais baixo ali, aonde o estrago foi maior, aonde o dano foi maior, é que as ajudas estão chegando. Tá indo tudo lá pra baixo. Tá indo tudo lá pra baixo, né? E esqueceram que lá em cima também tem pessoas ilhadas, que não tem pra onde ir, que não tem o que fazer, nem como fazer. Que estão sem água, desde sábado, se eu não me engano, né? E tá difícil, tá complicado. Tem pessoas que estão pegando água da própria chuva pra dar descarga no banheiro, porque não tem da onde tirar a água. Agora vocês pensam, água completamente contaminada por ratos, por baratas, por um monte de inseto, além, né, de pessoas sem vidas ali naquele lugar, debaixo da água, né? Então, não quero, se for pra você vir aqui nos comentários. Ah, porque você é fofoqueira, porque a madora é fofoqueira. Nós falamos de quem não trabalha. Nós falamos de quem pede pra poder viver as custos dos outros. É dessas pessoas que nós falamos. Nós não falamos de trabalhador, nós não falamos de quem vive honestamente. Nós não falamos, não, tá? Madu tá precisando, a família dela tá precisando, os vizinhos dela estão precisando de ajuda. Então, você que pode ajudar, eu vou deixar o Pix da Madu, não é meu, é o Pix da Madu, tá? Maria Dulce, e tem mais dois nomes lá, eu esqueci, mas eu vou deixar nos comentários, tá bom? Pra você aí, que queira enviar. Gente, um real, dois real, não vai fazer falta pra ninguém. Se você pode doar mais, por favor, doe mais, tá? Que é nesse momento, é nessas horas, que a gente tem que ajudar as pessoas. É nessas horas, sabe? Quando as pessoas realmente estão precisando, que não tem outra solução, não tem outra saída, é nesse momento que a gente tem que ajudar os outros. Não é pessoas que estão cheias de saúde aí, né? Pedindo móveis, eletrodomésticos, Pix pra isso, Pix pra aquilo. Pessoas cheias de saúde, que tem condição de trabalhar, mas quer viver as custos do canal dos inscritos. Não é nem do canal, é dos inscritos. Então, existe uma grande diferença. E eu peço a você aí, meu inscrito, minha inscrita, que possa refletir um pouquinho. Se puder, qualquer quantia, gente. Vamos ajudar, não só a Madu, mas os vizinhos dela ali, comprando água, comprando alimentos, água pra tomar um banho. Tem pessoas lá que tá sem tomar banho há dias, há dias, sem tomar banho, porque não tem água, né? E a água, a gente sabe, é vida. Você pode ficar um dia inteirinho sem comer, não te acontece nada. Mas se você ficar um dia inteirinho sem tomar água, pode acontecer muita coisa. Não é verdade? Então, eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com a compreensão de vocês, tá bom? E assim que eu resolver, gente, aqui, o meu problema, eu vou estar voltando com os vídeos, tá bom? Eu espero resolver ainda essa semana pra estar voltando com o vídeo aí pra vocês, tá? Beijo no coração de vocês. Conto com a ajuda. Por favor, compartilhem. Compartilhem esse vídeo, para que possa chegar mais pessoas, para que mais pessoas possam estar ajudando aí, não só a Madu, a família dela, mas um pouco da galera lá do Rio Grande do Sul, tá bom? E a gente sabe que Madu ajuda as pessoas, sim. A gente sabe que pode confiar que ela vai saber aplicar esse dinheiro bonitinho, direitinho, com pessoas que realmente precisam, né? Ela não só ajudou, não foi só uma vez, não foi duas, foram várias vezes, ela tem ajudado pessoas e agora ela está passando por esse momento difícil, junto com a família, junto com os vizinhos e precisando de quem? Da nossa ajuda. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.